Pronto, agora ela também anda na água. Tarântulas não são aranhas aquáticas. Muito pelo contrário, elas acabam evitando água o quanto podem. Só que um dia de chuva, carregada por uma enxurrada ou até fugindo de um predador, pode ter feito com que ela fosse parar dentro desse rio. Elas são bem leves e pouco densas. As mais pesadas podem chegar no máximo a 85 gramas. É mais ou menos como se você colocasse uma bolinha de isopor dentro da água. E elas possuem cerdas espalhadas pelo corpo todo. E essas cerdas se comportam de maneira hidrofóbica, que é quando elas repelem a água. E isso também vai acabar facilitando ela andar em cima da água desse jeito. Além dessas cerdas, as tarântulas também possuem pelos de proteção, principalmente na região do abdômen. E quando ela se sente ameaçada, em situação de perigo, ela lança esses pelos no ar. E esses pelos são urticantes. Então, se pegar na pele ou no olho de alguém, de um predador ou seu olho, vai incomodar muito. Então, se você não sabe lidar com ela, numa situação de encontro, é melhor você não colocar a mão nela.